Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai tomar essa danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai tomar essa danada Isso é o problema e eu vou ter que te contar Isso é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vem, toma essa danada Vem, toma essa danada É Pedro Anones do Swing Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo o deboche Para a zecocada Se mexer tu vai tomar Tenta bloquear A dona da porra Toda na hora de balançar Sentando na sequência Quica na sequência Decir na sequência É muita malemolência Quica na sequência Decir na sequência E é muita malemolência Malem, malemolência É muita malemolência Malem, malem Sentando na sequência Quica na sequência Decir na sequência E é muita malemolência E é muita malemolência